O projeto mudou muitas coisas em mim. Descobri um novo eu. O quarto do Gari me ajudou muito na experiência pessoal, na minha vida comum, no dia a dia, que me ajudou bastante, e na vida social. E quando o Gari chegou também, eu estava um pouco sozinha. Eu queria ficar sozinha no quarto, ou não queria conversar muito com as pessoas. E o Gari veio e trouxe pessoas novas. Trouxe psicólogos que podem ajudar nós, alunos. Nós, adolescentes, estamos descobrindo essa nova fase de ser adulto. Como é ser na vida, como é crescer. O projeto Gari começou como brincadeiras, né? Como a Vitória disse, como ajudar os adolescentes nessa sua nova fase da vida. E é tão incrível fazer parte dessa família, conhecer coisas novas. Estamos descobrindo. E agora a gente está na reta final de mostrar para o público, mostrar para as pessoas a nossa história. o nosso espetáculo, a tempestade no copo d'água. Entender melhor quem você é nesse mundo tão gigantesco, e o que você pode fazer para mudar ele, e como sobreviver nele. E foi uma história que eu e o Matheus escrevemos, que está sendo incrível. Espero que vocês vejam. Um dia vocês vão ver que é um espetáculo bem lindo. Vai trazer uma reveravolta, e ver a volta que vocês vão ficar nossa. E isso me ajudou bastante. Eu comecei a escrever algumas peças, algumas peças entre aspas, né? Histórias. Eu já escrevi muitas histórias. E com o Gari, eu pude aprofundar isso. O projeto Gari mudou minha vida. Eu sou uma pessoa incrível. E agradeço muito, professor Adriano. E agradeço muito, professor Adriano.